E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve trazendo mais gameplay comentado. E, manos, olha isso aqui na minha mão, véi. Manos, eu tirei esse espadão, véi, na caixinha. Tava tentando tirar o sniper nova, não consegui tirar o sniper nova, tirei o espadão, véi. Então, ainda tá valendo. Não! Cara, e aí resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês, pra mostrar o espadão, como é que é. Então, deixa aquele like aí pra ajudar. Se você quiser... Se você quiser mais vídeo com o espadão, comenta aí pra mim, manos. E no mais, é isso aí, vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Era o mesmo cara, será? Ah, era outro. Que cagão, mano. Cara, eu achei essa espada muito da hora. Tem nada a ver com segunda guerra, né? Mas, quem liga, mano? Quem liga? Se o jogo estiver bom, pra mim, tá ótimo. Se o jogo estiver divertido... Cara, que bagulho da hora, véi. Eu acho mais massa é a animação, que ele começa a balançar ela assim, pros lados. Que não tem conversa não, tiozão. Que é espadada na bunda. Vrup! Sem conversa, viado. Só vamos. Cadê seus amiguinhos? Ó um amiguinho ali. Vrup! Ai, que da hora, mano. Ai, não! Seu cagado! Cara, tá muito da hora jogar com isso aqui. Ela é muito estranha. É muito rápido, véi. Nossa, fudeu. Três caras aqui, mano. Olha! Não estunou ninguém, véi. Como assim? Não, tô 5 barra 5, tá de boas. Tá da hora. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Só vamos, só vamos, só vamos. Só vamos. Só vamos. Só vamos, só vamos. Deixa o burro, mano. Ai, caralho. Eu tenho que jogar minha espadinha, tô esquecendo. Ô, minha faquinha. Tô esquecendo de usar a faquinha antes de jogar. Ah, pelo amor de Deus. O cara vai camperar ali de ghost, véi. Não faz isso, cara. Não faz isso, cara. Isso é feio. Isso é feio. Ó, vamos pegar esse desavisado aqui. Vral! Ó o Vral nele, viado. Ó o Vral nele. Cadê? Cadê mais um mano aqui pra tomar o Vral? Mais um Vral, mais um Vral. Para de fugir! Cadê seu amigo? Tinha um cara que deu uma balinha de sniper, véi. Não sei, cadê. Nossa, que tem de cara quem é ali. Nossa senhora, mano. Você é louco, tio. Ai, corre, galera. Corre, galera. Não, 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 não. Boa, teammate. Boa, boa, boa. Jogou muito. Vral! Vral! Nossa senhora, se eu pego esse terceiro. Menino! Ó, a espadinha é level 3, viado. 12 barra 8. Tá da hora, tá da hora. Só vamos, tiozão. Só vamos. O lance é você conhecer o mapa, véi. Só isso. Ai! Ai, ai, ai. Ai. Ai, galera. Ai. Ai! Não, véi. Nossa, eu tenho uma raiva de quem usa ghost, na moral, véi. Puta merda. Pra mim, tá na mesma categoria de granadeiro, de dozeiro e de LMG-ero. E de campeiro também. Tudo junto. Por que que a pessoa não deixa ser vista no radar? Eu tô sendo vista no radar, tô nem aí, mano. E aí? E aí? Por que que você não deixa? Por quê? Por quê? Por quê? Ai! Corre, galera! Nossa, vai estar cheio dos caras aqui, véi. Os caras vão me perseguir aqui, véi. Ai, ai, só vamos, ai, só vamos. Ai, ai, nossa, eu vou me vingar. Vou me vingar de você. Como dizia aquela famosa musiquinha. Só vamos. Ai, ai. Ah, não. Vamos usar uma animação aqui no maluco, filho. Vai cair aqui, fodeu. O que eu vou fazer? Nossa, eu tô perdendo, véi. Tô 53 a 60, não pode não. Pode não, temos que ganhar aqui, mano. Vai ser duas partidas, hein. Vraau! Só vem aí. Só vem aí, tiozão. Vraau! Boa, boa, boa. Vraau! Ela é muito longa, véi. Ela mata de muito longe, mano. É muito bom. Caralho, tiozão. Acho que é uma das melhores milhas isso aqui, véi. Na moral. Se não for a melhor. Opa. Opa, ali tá perigoso. Aqui tá perigoso também. Ah! Vai, só vamos, só vamos. Tentar invadir o spawn dos caras de novo. Uh! Ré! Ré! Isso, vem, safado. Toma, vacabundo. Para de camperar. Para de camperar. Nossa, vai ter uns caras bem aqui, véi. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Ah! Ah! Corre, galerinha. Corre, galerinha. Cuidado que tem uns sniper bem ali. Fudeu. Fudeu, galerinha. Corre. Salva. Isso. Valeu, ultimate. É nóis. Vamos usar o wavezinho aqui. Nossa, só vamos, galera. Ó, tem um maluco bem ali, véi. Vamos pegar esse trouxa de costas. Você não vai no meu spawn, não. Cadê? Você não vai no meu spawn, não, safado. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah! Acabou. Os 3 barraquinhos. Cara, essa espada é muito boa. Essa é a minha primeira partida usando ela. Literalmente a primeira, véi. Vamos ver a próxima como é que vai ser. Mas, mano, é muito delícia, cara. Olha isso. Meu Deus, só vamos. Bora, safadã. Vamos dar umas espadadas aqui nos malucos. Opa! Aqui não, viado. Aqui não. Aqui é Excalibur. Excalibur. Joana Dark. Só vamos, tiozão. Rei Arturio. Não sei qual nome que eu dou pra isso aqui, não. É Claymore o nome da espada. Isso me lembra um anime que chama Claymore. Que é bom pra caralho. Também tem espadas. Só vamos, tiozão. Vou pensar aqui. Como é que eu... Acho que eu não vou dar nem esse tipo de título pra esse vídeo, véi. Título com desafio do não sei o quê. Acho que eu vou pôr só... Mas o que é isso? E uma espada no meio do bagulho. Ai, teammate! Cê é louco! Caralho, teammate! Cê é burro! Só vamos, tiozão. Cadê os malucos? Toda hora eu vejo umas garrafinhas ali. Eu acho que é... Mina, véi. Já fico com medo. Vamos ver. Acho que vai ter uns caras aqui, hein. Ai! Ah, para que cê tá aí até agora. Ô, Rubens, meu querido, vou te ensinar uma coisa. Se cê fizer pra frente com o analógico esquerdo, ele anda, sabia? Cê fizer assim, ó. Pra frente, assim, ó. Cê apertar ele também, aí ele corre. Olha que maravilha. Nó! Descobriu o mundo agora, hein. Yeah! Ai! Fui matar... Caralho! Fui matar o cara, véi. Não deu certo. Não, Rubens, mas pode ficar calmo que eu tô voltando, tiozão. Cê não vai escapar, não. Minha espada é sanguinária! Não é possível que esse cara... Ai, que bosta, mano. Tô vacilando aqui com esse negócio. Mas estamos positivos, então tá valendo. Só vai, tiozão. Nossa, eu adorei a animação desse trem, véi. Ai, que susto. Ih, vai... Ih! Que susto! Só vamos, tio. Pode vir. Deu certo, não. Ai, 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 ai. Meu Deus, mano. Segura essa facozita no bubuzito. Vamos pegar mais uma aqui. E só vamos, tiozão. Só vamos, tiozão. Espadona tá querendo sangue. Vai... Ih, vai ter trouxa aqui, ó. Certeza. Véi, eu acho que essa é a animação mais demorada do jogo. Sem zoeira. Você pensa que acabou, o cara balança a espada depois, véi. E me dá ponta. Aqui não. Nossa senhora! Nossa! Véi, do céu. Quase que eu taquei a faca. Até peguei a faquinha na mão, mas não deu. Só vamos, tiozão. Só vamos, tiozão. Cara, cê é louco. Ó. Anem. Anem. Juntou ali a turminha do sem analógico. Só os caras agachadinhos. Vamos lá que a vingança vai ser... Vai ser plena. Pegar todos eles juntos. Sem comentários. Sem comentários. A gameplay já fala por si só. Vamos lá, galera. Não vamos ser abalado. Pelos campers. Tamo! Cês querem camperar? Cês vão camperar! Mas eu vou chegar aí! Cê... Filho da... Eu vou chegar, eu vou chegar. Me espera, me espera que eu vou chegar. Gente, cê não quer ser pior não, caralho? Porra, ainda morri pro cara, mano. Meu Deus. Eu não sei quem que é pior, velho. Só vamos, tiozão. Com a espada apontada aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, mano. O cara tá camperando aqui, velho. Na moral. Na moral. Não é possível um negócio desse, cara. Como que esses caras têm coragem de jogar assim, velho? Lixo. Valeu, teammate. É nóis. Vai ter um trouxa bem aqui, ó. Tô positivo e tá valendo. Quase que eu faleci nessa bombinha, mas tá de boa. Seu virimbinha. Ó. 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 Ó a galera aqui. Ai, ai. Ah, nem, velho. Puta merda. É um melhor que o outro, mano. Eu fico encabulado. O nível de gameplay dos caras é de outro mundo, mano. Cê é louco, tio. Dá até medo de dar de frente com os caras. Dá até medo. Tanto que os bichos é bão. Corre, negada. Ah, não. Não é possível. Perdemos. 16x16. Mas também, né. Os caras, bão. Nesse jeito fica difícil, cara. Os caras são tão bons. Não tem como. Como é que cê vai vencendo os caras desses? Boa, tiozão. Então, gente. É isso aí, gameplay. gameplay de espadinha. Gostei demais. Quero trazer mais vídeos de espada. E é nóis, mano. Comenta aí o que vocês acharam. Comenta aí o nome da hora também pra gente pôr nessa série. E é nóis. Valeu. Falou. E fui.